Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Tudo jóia. Ótimo. Bom, nós estamos iniciando. Que dia é hoje, Eduardo? Hoje nós estamos no dia... Que dia é hoje, Pedro? Trinta de janeiro. Trinta? Já? Já, hein? Passaram-se trinta dias do ano novo. Já? Meu Deus do céu. Nós estamos entrando, hein? Vamos entrar em fevereiro, né? Praticamente. Carnaval. É. A gente está... Nós todos estamos muito preocupados com esse negócio que está acontecendo no mundo. Prefiro não falar, mas... Prefiro não falar porque eu acho que é muito maior do que está... E vem bomba por aí. Por favor, evitem aglomerados, evitem muitas coisas. Evitem muitas coisas. Lugares com muita gente, né, Márcia? Ai, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Toma bastante vitamina C, limão. É. Todos os dias eu estou tomando um limão com um pouquinho de mel, porque, não sei se vocês sabem, o câncer, ele... Pessoa que come muito carboidrato e doce, ele se aloja ali. Ele adora carboidrato e doce. E o limão faz o teu corpo ficar ácido. Corpo que tem acidez não tem câncer. É. O Amaury Júnior falou isso no programa dele. Aliás, ele toma dois limões por dia. E a partir daí, eu tomo uma limonada toda manhã com um pouquinho de mel. Isso é comprovado cientificamente que o corpo que tem acidez não tem câncer. Pô, mas custa tomar um limão? Nada. Super fácil. Eu ponho... Na verdade, eu ponho limão, um pouquinho de água e mel. Legal, né? Eu vou falar um pouquinho do espelho da mamãe Oxum, que é a Nossa Senhora Aparecida. Muitos acham que a Nossa Senhora Aparecida, que é Oxum, é um docinho. E que ela usa o espelho, que ela é calma, vaidosa, não é nada disso. Que ela tem enfeites, lógico, né? Ela gostava de enfeites. Mas, ela comprava e vendia mercadorias e a filha de mamãe Oxum fica rica por causa disso. Ah. É. Ela era uma pessoa estrategista, vendia tudo que tinha na mão. Então, você que é filha de Oxum, você que é canceriana, você é canceriana? Sim. Então, começa a vender esse relógio aí, ó. Vocês têm muita chance. Começa, olha. Canceriana tem muita chance de ter dinheiro, porque é filha de Oxum. Libriano tem chance de ter dinheiro, porque é filha de Oxum. Porque é filha de Oxum, tem uma facilidade de ter dinheiro. Tudo que ela quer vender, ela consegue. É legal isso, né? Nossa. E ela não é enganada por ninguém, né? O negócio tá frio aqui, não tá? Quantos graus, velho? Quantos graus? 18? Põe uns 20. 22, tá. Ah, então põe 24. E quanto aos espelhos? O ouro é de Oxum, portanto, você que é de Libra, você que é de câncer, vocês têm que vender bijuteria, semijóia. O ouro de Oxum não era o ouro que conhecemos aqui, era o cobre. Gente, mostra aí. Mostra aqui. Põe aqui. Olha. Olha isso aqui. Ah, peraí. Vem cá. Olha como essa menina, que é evangélica, antenada com Oxum. Olha o cobre. Você tá vendo como é que é engraçado as coisas? Eu gosto muito. Não é? Ela adora cobre. O metal mais caro naquela época. Oxum é controladora de agé. Então, pra ela, quando a inveja se enxerga, ela se destrói. Então, quando o agé vem pra nós e nós a refletimos, ela se dissolve e é exterminada. Então, Oxum, que é vistosa e bonita, quando os olhos olham em cima dela, o que ela pegava? O espelho e tchum! Por isso que ela tem o espelho na mão. Tchum! Volta pra pessoa, espelho e catapimba. Volta pra pessoa, inveja e pimba. Que bom. Conta a lenda que Oxum teria cegado com o reflexo do seu espelho os olhos de uma pessoa que a olhava maldosamente. Tá? Pois é. É por isso que seus ideias precisam estar sempre muito bem polidos. É com o brilho dos ideias nos seus braços que ela se defende do olhar mal encarado dos pobres de espíritos. Então, pode usar bastante dourado, pode usar bastante espelho. Então, minha filha, é o seguinte. Vocês têm que ter espelho. Quando a turma começar... Por isso que a turma tem espelho no Feng Shui, você mete o espelho na tua casa, na entrada da casa. A pessoa entrou... É bom isso. A pessoa... Ai, que linda que eu sou. Lindo o cacete, minha filha. Na hora que você entra pra tua cara, a inveja que você tem volta tudo pra tua... Eu tenho um espelho bem... Então, você tem um comércio, você bota o espelho bem na cara de quem tá entrando. A pessoa fala... Ai, que linda que eu sou. Linda, você olha pra lá, volta pra você tudo o que você sente por mim. Olha, maravilha, gente. Eu achei super fantástico. O que é isso, gente? Do que nós estamos falando do limão. Ah, o Fábio tá... Márcia? Ambiente alcalino, tá? Não é ambiente ácido. Boa, né? Eu tava falando e ele mandou... Tá, tá bom. Então, tá. Tem gente falando aqui que o limão é ambiente alcalino. Tá certo. Não é ácido. Tá bom. Olha, gente. Eu sou obrigada a saber tudo. Então, tá bom. Disse no Amaury Júnior, um cara, papa de alimentação, que no ambiente alcalino... Isso. Que o limão traz o ambiente alcalino, o câncer não se instala. Tá certo assim? Então, tá bom? Não é ácido, é alcalino. Tá bom? É alcalino, 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 alcalino. O Fábio já veio me corrigir, porque teve um... Mas eu aceito, eu gosto. Tá bom isso. Não é assim, Negô. Pessoal, tanto é nada. Chupou o limão, fica alcalino. É alcalino, não dá câncer. Já que é assim, toma limão de manhã, de tarde... Não é verdade? Maravilha, lógico. Agora, comeu gordura... Gordura não, doce. Carboidrato, os bichos adoram. É quem que é, bobo. Nem os bichos do câncer são bobo. Tô reduzindo o doce e o cuidado. Tá bom, seu Fabinho? Oba! É bom saber, né? É. Você que me mandou os banhos, né? Eu vou passar uns banhos bacanas hoje. Atenção, lápis e papel na mão. E daqui a pouquinho, eu vou estar atendendo ouvintes. Atenção, o Tricotando, eu tô adorando. Agora, o Tricotando é do meio-dia a uma. Hoje, como eu tô aqui, foi gravado, né? O que que eu gravei hoje? Ai, vocês vão adorar. Quando acabou aqui, começa lá isso. Começa lá, é. Do meio-dia a uma. E eu fiz uma simpatia pra quem tá muito doentinho. Eu falei da Ana Maria Braga, aquele menino que também ficou doente, o da Atena, né? Falou que ficou com medo de morrer. Sei que tá muito... É bem legal a simpatia que eu fiz. É fácil pra sua mamãe que tá doente, com pão e vinho. Você vai perder essa. Oba! Olha! Liga lá no Tricotando que a Tia Márcia tá lá. Eu gravei ontem. Tá? Tô louca pra mostrar meu colar, mas não faz o negócio de lá. Olha esse colar que lindo. Se você quiser, a gente tem pra... Olha que lindo, né? Muito lindo. Lindo, né? Aliás, essa blusa também... Esse colar é tão baratinho. Eu acho barato, porque o Liel é um colar africano. Liga lá. Lindo. Qual que é o telefone? 011 São Paulo 96071 1834. Vou falar a verdade, só tem um. Já venderam todos. Bom, vamos lá. Banho de alecrim. Excelente para nos livrar da fadiga, cansaço e desânimo. Além de ser indicado pra quem estuda. Você que tá triste e você que precisa estudar e não consegue, banho de alecrim e te trazer alegria. Já falei que o alecrim dá alegria. Nas terças-feiras. Banho de bicarbonato de sódio. Você que tá irritado e que não tá conseguindo dormir. Tudo com dois litros de água. Água fria. Banho tem que ser frio. Pá! Você acorda, velho. Banho de bicarbonato de sódio pra tirar essa irritação. Tá irritadinho, é? Pré-menstrual, chatinha. Outro dia eu tava falando pro meu filho Marcelo, que é tão melhor ser homem, não é? Eu acho. É mais fácil. O homem não tem cólica, o homem não tem intestino preso, aquela bosta guardada no intestino. O homem não pare, o homem... Porque é duro, a barriga dói quando você tem nenê dentro. Depois aquele negócio de dar de mamar, arde aqui o negócio, não é fácil. Depois, você tem que trabalhar fora, você fica olhando a casa, são duas jornadas. Não é verdade? Bem puxado. Depois você tem que ser uma baita mulher na cama, senão você perde seu marido. Aquelas coisas tristes. E o homem tá aqui, ele... Verdade? É mesmo, é mesmo. E você que nem casado não é? Você não precisa dar no coro. Então é assim, é uma alegria só. O cara chega de manhã, toma um café legal, sai andando, olhando... Você é casado, filho? Ah! Você é casado? Quantos filhos? Nem água puseram aqui hoje. Não sei porque que o Eduardo tá viajando. Dois? Mora com os filhos ou não? Vou pegar. Mora com os filhos? Então, já despachou. É a segunda mulher. Então assim, é aquela alegria total. Põe uma cueca, não tem problema genital. Mas eu acho que ser mulher ainda é melhor, Marcia. Eu não acho. Eu sou sincera pra te dizer. Eu não vejo o homem sofrer tanto como sofrem as mulheres. Mas eu não vejo o homem ressurgir como uma mulher ressurge. Sim, porque a coitada sofre tanto que ela se vira, né? O homem não ressurge. Ela se refaz. A mulher ela levanta. Por que que o homem ressurge? Por que que o homem tem que ressurge? Se ele não tem problema? Então, mas se ele tem também, ele vai entrar com problema. É, mas ele morre. Ele já foi. Mas assim, o único problema do homem é que com 60 fica a brocha, aí acabou a vida dele. Câncer de próstata, tá bem feito. E, coitado, é na hora do desemprego, né? Eu acho que um homem desempregado, ele perde a... Ele perde sabe o que, Shirley? A autoestima. Não. Ele perde... Todo mundo acha que ele é vagabundo. Isso é triste. É verdade. E quando ele fica velho... Ele vai de bril, né? É. Nós fazemos ele perder. Então, o homem tem... Ele tem que bancar a casa. Isso eu acho muito chato. Mas ainda acho que... Ainda acho e tenho certeza que o mundo é machista. Ah, é? Com certeza. Ou não? Sim. Verdade. O mundo continua sendo machista. Bom, você que tem irritabilidade, que tá nervoso, banho de bicarbonato de sódio, às segundas-feiras, uma pitadinha, tá? Pesadelos, sensação de que tá sendo observado, os espíritos te olhando. Cinco litros de água, uma xicrinha de café. Não é café ou pó. Café já feito. Banhe-se do pescoço pra baixo às sextas-feiras. Atenção. Se você não está anotando esse banho... O Fábio não mandou nada? Mandou. Se você não estiver anotando, no canal do YouTube vai estar gravado, tá? Isso aí, esse banho é bom. Pelo amor de Deus. Canela. A canela é do sol. Quem tá regendo este ano é o sol. Dizem que o banho de canela pode dar alergia. Então, se você tiver alergia, nem faça, hein? É um banho pra trazer positividade, dinheiro, 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 emprego, 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 emprego. Então, vamos lá. Você vai pegar três litros de água, um pedaço de canela, um pouquinho de erva doce, três cravinhos da Índia, bom, hein? Uma folha de louro, rala um pouquinho de noz moscada, forte pra caramba, isso aqui é segunda-feira. Vamos ferver, 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 deixa esfriar, meu Deus. Isso é banho de dinheiro, tá? Banho pra dinheiro. Aí você vai pescoço pra baixo, meu Deus. Pessoas tímidas. Você não consegue falar em público, você não consegue pedir aumento pro seu chefe, você não consegue nadar. Esse é demais. Às vezes a pessoa, né, quer... Por exemplo, tá apaixonada por uma pessoa e não consegue nem levantar a cabeça. Eu, pelo menos, quando eu me apaixonava, que eu era jovem, a pessoa chegava lá na porta e abaixava a cabeça, disfarçava. A pessoa nem sabia se eu existia. E você, Chila? Eu sempre fui tímida também. Agora você mudou, hein, Chila? Não, você aprende a conviver em algumas situações, mas ainda bem tímida. Dependendo do lugar, eu sou bem reservada. E você, Eduardo? Agora eu melhorei também, eu sempre fui meio... Bem na retaguarda mesmo. Ainda, né? Eu não acho que você fala tanto no meu programa. Parece que o programa é seu. Agora que eu falei... Não, porque não dá espaço, eu não dou. Mas assim, eu não te acho tímido. Eu melhorei por você. O Marcelo é tímido, não é? Eu aprendi a melhorar. Eu melhorei realmente por você. Acompanhar você, a gente não pode ficar tímido. Acompanhando a Márcia, ninguém fica sem a sua. Se o Fábio pegar o microfone, Eduardo. Eduardo. Nossa, mãe do céu. O Marcelo já não gosta. Mas ele se vira. Vem, vem. Ele é o fã. Ele é o maior fã que você tem. Porque você parece que não, mas ele está sempre ali. Os filhos... Admirando, né? Exatamente. Todos nós, né? Ele está sempre em algum campo admirando. Será que você é um fã? É muito bom. Não, tenho certeza. O Marcelo, ele... É, ele me ajudou a montar a Márcia Fernandes, né? As pessoas falam assim, poxa, gente, eu fiz vários livros e quem faz o livro e me ajuda com o conteúdo é o Marcelo. Ah, ele está sempre atento. Na verdade, eu jogo o conteúdo e ele escreve, né? O conteúdo é meu, mas quem faz o... escreve ele é a Denise. E o Fábio é da comunicação. O Fábio está, né? Sempre disposto, bem contente. Bom... O cariano. O Fábio é uma alegria. Para você que é tímido, você vai pegar 3 litros de água, casca de uma laranja, tem que ser uma laranja fresca, tá? Pega a casca, ferve durante 3, 4 minutos e joga do pescoço para baixo. Aliás, eu adoro passar no chão de gente depressiva. Você pega o quarto da mamãe que está com depressão e passa no chão. O cheirinho que fica levanta qualquer defunto. Bolo de laranja. O cheiro do bolo de laranja de uma pessoa com depressão levanta a pessoa. Então, sabe, eu acho assim... A aromoterapia resolve muita coisa. Aliás, deixa eu contar. Eu sempre ensino isso para os meus clientes particulares. Aliás, você que quer consulta particular, a gente faz nos hotéis aí no Grã-Mércule, né? Agora vai ser no Ibirapuera. A gente faz pela internet, pelo Skype com o mundo todo. O mundo inteiro faz comigo por telefone. É só você marcar. Sim, no 011 São Paulo 96071 1834. E tem também aquela que é de R$ 150,00, que eu faço toda noite. Você vai falar assim, essas que vocês estão fazendo aqui, ó. Márcia, eu vou conseguir um emprego. Márcia, eu quero casar com esse cara. Vai dar certo ou não vai? Às vezes eu fico tão triste. Como ontem à noite, uma moça estava há quatro anos sem conseguir um namoro. Aí eu disse que ela ia conseguir a partir desse ano. Aí ela está apaixonada por um cara e mandou o nome. Eu fui obrigada a dizer que não era ele. Aquilo me corta o coração. Aí eu respondo em um minuto. Eu fico mais ou menos uns 15 minutos e vai, 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 não vai. E eu tenho que responder. Curta, né? Curta e sucinta. Parecendo até grossa. Então, é uma ferramenta que eu tenho. Como chama? Pergunta por e-mail. Perguntas por e-mail. Você pode acessar pelo site. Ou pelo WhatsApp mesmo. 011 São Paulo 96071 1834. E passo a passo, o pessoal da equipe informa todas as coisas. É uma pergunta maravilhosa. Porque a Márcia, ela fica em um minuto, ela te resolve. É o oráculo que você fala, né? Não, um minuto não. Na verdade, eu demoro 15 minutos e resumo em um minuto. Exatamente. Então, assim, é o seguinte. E muita gente quer vender imóvel para comprar. E às vezes demora um ano, dois. Tinha uma mulher que vende quatro anos. Eu fico impressionada. É demais. Então, a gente faz o quê? Eu faço lá, eu vejo quem é o orixá, o deus, o santo, que cuida do seu imóvel. E aí, a gente vende rapidinho. Três, quatro meses. Mas tem uma coisa que eu acho importante ensinar a vocês. Vamos imaginar que teu imóvel esteja à venda e que você fale assim para o seu corretor. Olha, eu só vou mostrar o imóvel numa quarta-feira. Aí, eu vou dar o dia. Quando as pessoas forem ver o teu imóvel, você tem que estar assando um bolo branco, pandeló, tipo pandeló. Então, o bolo tem que estar quase pronto. Vamos supor que eu vou ver tua casa para comprar. Aí, o bolo tem que estar cheirando, quase pronto no forno. Eu entro. E eu tenho que estar passando um café. Tem que estar lá o café e aquele... Eu estou fazendo café. Entrei, cheiro de bolo, cheiro de café. Ok? Terminei, vou ver a casa. Alguém vai terminar esse bolo e café. Eu vou comer o bolo quente e o café. Ok? Sim. Lógico que eu vou ver mais cinco casas no dia, certo? Ao chegar na minha casa, eu vou falar, bom, gostei de duas casas, três casas. Porém, a casa da Márcia, ela é uma casa que me remete à minha infância. Ela tem um cheiro bom, é o cheiro do café e do bolo. Parece que é a casa da minha avó, é a casa acolhedora, é essa que eu vou querer. Então, a mulher vai gostar da minha casa porque a minha casa tem o cheiro da casa da mãe dela. Estou sendo clara? Perfeito. É assim que se vende uma casa, pela aromoterapia. Muito interessante. É lógico que a casa não pode estar caindo aos pedaços, né, minha filha? Aí você vai encher o meu saco, porra. Tá? Eu estou falando que a tua casa tem que estar bonita cheirando café e cheirando bolo. Porque a mulher vai falar, pelo amor de Deus, é a casa que eu me senti em paz. Fica no inconsciente dela. É sensacional. E o bolo fica ali, aí vai entrar a segunda cliente, o bolo vai estar na mesa e o café de novo. Vai fazer mais o café fresco, né? Aí vai cheirar de novo o café e aquele bolo vai comer de novo. Legal, né? Não é legal? Muito legal. Adorei. Bom, vamos falar disso aqui agora. Muito bom, olha. Ai, 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 tomara que a casa e a companhia continuem com a gente. Fiquei com vontade de comer bolo. Nossa, outro dia eu falei, outro dia eu estava ensinando uma cliente. Agora seria bom. Outro dia eu estava ensinando uma cliente, eu saí da sala, eu chamei a Quitéria, falei, acho que era umas duas horas da tarde a Quitéria me deu torto pra caramba. Falei, Quitéria, é o seguinte, eu estou alucinada. São duas horas, você vai embora às quatro. Eu preciso, eu não quero almoçar, eu quero um bolo. Agora, mentira, eu estava gravando no YouTube. Sexta-feira passada, eu falei, Quitéria, em nome de Jesus Cristo, eu preciso comer um bolo quente agora. Ela me olhou feio. Eu falei, mas ainda são duas horas, filha, tem farinha e tudo, senão a gente pede pro Marquinho. Ela falou, já, eu farei. E fez o... É o que eu... A menina que gravava o YouTube quase se esguelou de comer e eu também. Duas fatias daquele bolo quente. É assim a vida. Mais vale um gosto do que dinheiro no bolso. Eu não almocei, comi dois pedaços de bolo quente. Aquele me queimou. Bom, tomara que a casa e perfume continuem com a gente, né? Porque esse mês aqui acaba o nosso contrato. Eu espero que dê certo. Tomara. Se não der paciência. Mas, casa KM, todo mundo pensa que eu sou a dona. Antes fosse. Vamos dizer que eu seja a dona emocionalmente. Casa KM, casa e perfume está em qualquer supermercado. O cheiro e a cor do azul, tira os defuntos da sua casa. Duas tampinhas dessa, em meio balde de água, você vai passar. Além de perfumar, tira defunto, tira energia negativa. Tira formas, pensamentos. Você está dentro de casa, você começa. Porque não vai dar certo? Porque isso aqui tira tudo que gruda nas paredes, no chão. É para passar na geladeira, no fogão. Eu passo em tudo, no chão, casa KM, limpando a sua casa, privada, azulejo. O azul tira tudo que tiver de forma pensamento errada. Esse aqui é para... Trabalho? Está sem emprego? Casa KM, bela flore. Para trazer o verde, ó. Emprego. Quer dinheiro? Casa KM, especial. O amarelo, ouro, dinheiro. Dinheiro e emprego. Juntos dois, no balde e passa. No meu quarto, em tudo quanto é lugar. A casa inteira. Juntos dois, minha filha. E é super barato. É o cheiro que é maravilhoso. Esse é ótimo. Esse aqui é maravilhoso para você dormir em paz. Para quem tem insônia, para quem acorda esgotado, é o lilás. Para quem quer amor. Para quem quer estar sozinha. Os vermelhos, os rosas. Olha que delícia. Para passar na casa, transmutar amor. Quando o marido já está frio. Agora está um calor aqui, hein? Olha. Para você passar no seu quarto, embaixo da sua cama. Para o seu marido ficar maravilhado com você. Para trazer um boy, né? Para você. Também continua na sequência. Tem vários vermelhos. Tem vários. Olha. Um mais lindo que o outro. Campeão. Um mais lindo que o outro. Mais cheiroso que o outro. Campeão. Campeão é este. E este. Tirar defunto. Tirar forma pensamento ruim. E grana, grana, grana. Você usa, né? E o do trabalho também. O azul. Dinheiro. Dinheiro. Você comprou? Opa. Manda umas caixinhas para nós, né? Casa KM. Já acabou, né? Para a gente dar para o povo aqui nas palestras. E este aqui, ó. Emprego. Dinheiro. E tirar defunto. Tirar energia negativa. Casa KM. Nossa senhora. Que calor. Está calor aí, filha? Põe 19, velho. Não estou aguentando. Menopausa já foi faz tempo. O que é para falar? Aqui, ó. Eu já retratei, né? Já, já. Fala, Eduardo. O que é para falar? Dá licença. Na compra de três sabonetes, você ganha mais um, Márcia. Na compra? Nossa senhora. Sabonete para. Fábio está doido. Fábio indoidou. Sabonete para você ficar sexy. Opa. Maracujá para lavar. Pim, pim, pirim, pim, pim, piriquita. Pô, que beleza. O meu tempo era piriquita. É, vai mudando. E o Piu, Piu. Depois. Sabonete de maracujá. Sabonete para tirar defunto. O azul. Sabonete para tirar magia negra. Esse é ferrado. Opa, esse é bom. É igual da África, o preto, hein, gente. Tudo com a Anvisa. Qual que é o outro? Canela. Sabonete de canela. Traz dinheiro, traz dinheiro. Abre assim ele, põe uma moeda de 25 centavos e lava a mão. Capim limão. Sabonete para tirar inveja, minha filha, que é o que mais tem. Nossa. Sabe o que é inveja? A inveja não é querer esse relógio. A inveja é querer ter o mal. Pior ainda. Então, pelo amor de Deus, sabonete de canela. Na compra do quê? Na compra de três sabonetes, você ganha um. Essa é a nossa promoção. No 011 São Paulo, 96071-1834. Gente, eu vou trabalhar dois domingos. Você é de libra, touro, virgem, capricórnio? Insônia, queda de cabelo, tonturas, umbido no ouvido, dores nas costas, dores nas pernas, o dinheiro não rende, briga à toa. E dói, e dói isso. E dói barriga e diarreia. Bom, com certeza você tem mediunidade. E toda, a maioria tem mediunidade. Mas esses signos são os piores. O que você está esperando para fazer um curso de reiki, para que você possa aplicar em você, nas plantas, nas pessoas, nos animais? Não tem nada a ver com religião. Você pode ser evangélico. Você pode ser o que for, muçulmano. Pelo amor de Deus, é medicina da quinta dimensão. Nós estamos na terceira. É o que é aplicado lá, no André Luiz Nosso Lar. Não tem nada a ver. Estou passando para você o reiki 1, o reiki 2, né? Nós temos só quatro vagas. Nossa, já tem mais de 100 pessoas. Está, estava lotado, está lotado já. Domingo passado foi retrasado. Domingo foi dia 19 de janeiro, excelente, mas... Lotou, lotou. Muito bom. Gente de fora do... De tudo. São Paulo, Brasil inteiro. A outra vez, até de Portugal. Isso. Dessa vez vai vir da Noruega, dessa vez. Dia 2 do 2 agora, né? É, agora dia 2, no Hotel Grand Mercury da Ibirapuera. Ibirapuera, São Paulo. Teremos o 1 e o 2. É maravilhoso. Assino embaixo. Gente do céu. Fantástico. Eu e a minha mestre, eu tenho dois mestres de reiki e vou explicar isso para vocês lá. Façam. Nunca mais vocês vão ter problemas de encosto. Nunca mais. Vocês vão equilibrar a aura de vocês e vão aplicar nas plantas. Só vem fazer reiki quem tem misericórdia no coração, senão não chega até a gente. Verdade. E tem que ter mestre bom, mestre de linhagem. Não adianta botar na mão da tua cabeça o mestre que não tenha linhagem. Linhagem é ter mestre do mestre do mestre do mestre. Que sejam maravilhosos. Graças a Deus a minha linhagem é boa. E no dia 9 de fevereiro, que já tem acho que 80 pessoas, você que tem o reiki 1 e 2, que está esperando para fazer o 3. O reiki 3, ele tira traumas das pessoas. Ele é o reiki mágico, da magia. Ele é o reiki que tira magia negra. Ele é o reiki que... Eu, por exemplo, com 9 anos, fiquei presa com um rato. Então, eu tinha trauma de rato. O que eu fiz? Eu fui para o passado e tirei esse trauma. Qual é o seu trauma? Você vai andar para frente e vai andar para trás. Você está esperando o quê para ter um reiki 3 na sua vida? Vai ser dia 9 de fevereiro. Tem o reiki 1 e o reiki 2? Ótimo. Se inscreva para o reiki 3. É isso, né, Eduardo? Beleza, é isso. Dia 9 de fevereiro. Dia 9 de fevereiro. No Gramerco de Ibirapuera, São Paulo. O nosso telefone é 011 São Paulo 96071 1834. Gente, após os comerciais, entra também na www.vibemundialfm.com.br, live da Marcia. E no telefone do ouvinte, 3171 0221. Peraí, então vamos lá. A gente vai para os comerciais, é isso? Quero um cafezinho, então é assim. Nossa, parece que eu estou com buraco sem fim de fome. Coisa horrorosa. Olha, a gente vai para os comerciais. Eu estou com 1.800 pessoas no meu canal do YouTube. Eu quero agradecer. Se inscrevam no meu canal, né, gente? Quero agradecer a audiência. A Manacobil vai me ajudar agora aqui a responder para vocês. Na volta, vou responder. Pessoal, cadê o WhatsApp? Como é que é o negócio aí? Você entra no Facebook da Rádio Mundial. Eu vou responder o Facebook, vou responder o Pedro aqui na... Do telefone do ouvinte. Do telefone do ouvinte. E agora, Manacobil, já vou responder meu... Beleza. Beleza. Voltamos aqui. E como prometido, já estou respondendo o pessoal do canal do YouTube. Continuem que a Manacobil vai responder. Pedro, alguém daí? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É a Clarissa. Tem o nome completo? É Clarissa Della Corte. Sua data de nascimento? É 12 de 1 de 70, mas é para minha filha. Ah, o nome dela, por favor. Isadora. Nome completo? Isadora Della Corte Borges Machado. Data de nascimento dela? 1 de 6 de 94. A sua pergunta? Eu queria saber, assim, quanto tempo mais ela vai ficar no serviço atual dela ou ela vai conseguir um outro na área dela? Qual é a área dela? Ela é bancária e ele está estudando psicologia. Sim, mas que ano ela está? Ela está no segundo ano da psicologia, mas ela está trabalhando no banco, né? Quanto tempo mais ela fica? Ela fica bastante tempo no banco? Ela vai ficar o ano todo no banco. Só o ano que vem, a partir de fevereiro, ela muda. Um beijo. Mais um. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Janine. É o seu nome completo, por favor? Janine Della Corte Souza. Sua data de nascimento? 15 de 12 de 94. Sua pergunta? Os meus números da sorte, sim. 16, 41, 20, 40, 13, 6. Vai lá, Eduardo, não dá isso. Vamos lá, Marcia. Agora um aqui da live da Mundial. Carla Sobral. Espera um pouco. Ah, sim. E com Diego... Carla Sobral, ela é de 9 do 3 de 93. E Diego Cássio Carvalho, 2 do 10 de 87. Se dá certo morar junto. Se ela pegar no pé e desaparece. Próximo. Lucas Alves, 16 do 11 de 93. Bom dia, Marcia. Gostaria de saber quando vem novidades no amor? Esse ano não. Ano que vem bem bom a partir de abril. Manda, Pedro. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Rosinete. Seu nome completo? Rosinete, Batalha dos Santos. Sua data de nascimento? 27 de novembro de 1964. Pode fazer sua pergunta. Então, Maricinha, beijo linda. Beijo. Eu estou trabalhando em um supermercado e eu trabalho três vezes na semana. E eu estou na fase da experiência. Eu queria saber se eu vou ser efetivada. Faz o que, Ló? Você faz o que? Eu sou caixa. Está bem bom. Vai ser sim. Bom dia, Marcia. Meu filho acordou à noite e é assustado com uma mulher preta que ele viu. O nome dele é Brian Gabriel Rodrigues Aguiar, 5 do 6 de 2014. Poderia me ajudar? Pois ele está muito assustado. Salmo 66 e Ancora vai lá no meu site Cosme, Damião e Dom. E o ritual azul, né? Live Mundial. Dos Anjos, Banza. Oito do 1 de 61. O que? Dos Anjos? É Maria dos Anjos, Banza. Ah, tá. Oito do 1 de 61. Ela quer saber a missão de vida dela, Marcia. Médio de cura, médio de cura, médio de cura. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Cosmeia. Teu nome completo? Cosmeia Leila Ferreira. Sua data de nascimento? 25 do 7 de 88. Sua pergunta? Eu queria saber se eu vou arrumar um emprego fixo na área da enfermagem. Eu sou técnica de enfermagem, mas não trabalho nessa área ainda. Faz o quê? Você está fazendo o que atualmente? Faxina, né? Faxina ganha bem mais que técnica de enfermagem, né filha? Mas eu só estou com um dia, Marcia. Perdi todos os outros. Aliás, faz tempo que eu estou assim. Arrumo, perco, arrumo, perco. Nossa, você é tão inteligente. Que isso, minha gente. É assim, você está no ano 9, que é uma bomba de ruim, né? E para te falar a verdade, o português bem claro, só a partir de novembro que você tem esse negócio que você quer. Então, trate de abrir caminho, ancorar São Pedro, que é teu santo. Vai lá na internet e procura. E 21 dias de São Miguel para abrir esse caminho. Beijo. Você está vendo como é que é? Um dia de faxina é demais, né? Você está vendo? Não dá, né? Porque se a faxina está a 150 reais, 10 dias dá 1.500, 20 dias dá 3.000. Ganha bem mais, né? Exatamente. Então, assim, se mora nos Estados Unidos, todo mundo é faxineiro, não é verdade? É. Esse negócio de auxiliar de enfermagem, todo mundo vira, né? É uma coisa horrorosa. Então, não tem vaga. E nos Estados Unidos, você consegue fazer duas por dia, se bobear. Depende, né? Pelos horários, né? Depende do lugar, mas consegue. É. Imagina, lá em duas horas, você limpa uma casa, você não viu como é que é? É tudo prático. Deixa eu falar uma coisa. Como é que é a minha promoção? Na compra de quatro? Na compra de três sabonetes, ganha um. Três ou quatro? Três. Quatro. Na compra de três sabonetes, ganha um. Olha que beleza. Você compra três sabonetes e ganha um. Fábio está louco, é o que mais vende. Vamos entender o ouvinte. Vai lá. Ouvinte! Alô, pessoal. Alô, Pedro. Alô, bom dia. Quem fala? É Karina. Teu nome completo? Karina Góes do Santos. É Karina com K ou S, meu bem? Com K. Ah. Karina Góes do Santos, 10 do 5 de 83. Eu mandei um currículo para uma empresa chamada Essence Soluções Alimentais. Eu quero saber se ela vai me chamar. Você faz o quê? Eu sou auxiliar operacional. Chamar o quê? Você só mandou currículo? Já, já mandei currículo tudo, a empresa está pegando. Fez entrevista? Falei com a menina ontem, aí ela pegou meus dados de novo e ficou de me ligar. Eu quero saber se ela vai me chamar, essa empresa. Chamar para você fazer entrevista? É. Você não fez? Não, ainda não. Aí vai chamar. Vamos lá. Graças a Deus, obrigada. Deise Raquel Barbosa, 26 do 4 de 90. Quando vou ser feliz na minha vida amorosa? Está reclamando de barriga cheia, hein, velho? Para casar um ano e meio. Live mundial. Gustavo Bezerra, 30 do 4 de 2005. Ele quer saber se ele vai conseguir ser jogador de futebol profissional. Difícil, filho. Eu não quero cortar tuas pernas, né? Teu sonho, mas está difícil. Próximo. Fiquei até mal. Vai, Pedro. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Meu nome é Priscila Blutimager. Sua data de nascimento? 28 do 4 de 78. 28 do 4? 78. Sua pergunta? Nossa, eu quero saber se eu vou conseguir uma vaga de emprego. Porque eu fiz uma entrevista sexta-feira, essa empresa vai me chamar. Você faz o quê? Eu sou balconista de frios e caixa. O nome da empresa ela sabe. Você sabe o nome da empresa? Ela está cada um do Carrefour. Nossa, você já está empregada. Relaxa. Se não for lá, em duas semanas, em outro canto. Fique encegado. Olha só, gente. 26 de abril, 30 de abril. O jogador de futebol, se ele for para o sul, não sei de onde ele é, ele tem que sair de São Paulo. Ele consegue. Porque ele tem o número 2. Você está aqui na live mundial, Gislene? Manda mensagem. Falou. Alô, bom dia. Você está falando por quê? Não, não. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Tudo bem? Todo jogador, se você for para o sul, você tem chance. Oba. Alô, quem fala? É Teresinha. Ah, tem o nome completo? Teresinha. Uhul. É Teresinha Chaves. Sua idade de nascimento? 23 de 4 de 1953. Gente, tudo bem. Fala, meu bem. Olha, eu estou com os problemas de saúde e muito desanimada. Não sei ainda o que eu tenho. Senhor, eu não sei. Eu não sei o que eu tenho, será que é espiritual? Será que o médico não descobre? O que você sente, filha? Oh, é o corpo todo doendo. Você não tem é nada, você está cheio de encosto. Você está triste, faz mais de um ano que você está triste, você tem um monte de encosto. Ritual azul, eu estou falando sério, tá? Você está muito triste da tua vida, você precisa mudar a tua vida, você está no ano 4, que é um ano fechado. Pelo amor de Deus, ritual azul e água do doutor Bezerra. Bom dia, Márcia. Me ajuda. Carolina, Felipes, Andrioli, 16 do 5 de 85 e Maicon Rodrigo Teixeira, 22 do 12 de 81. Seremos pais? Estamos em tratamento de fertilidade há muitos anos. Beijos. Precisa ver a esperma dele, que eu acho que está ruim, e ver o ovário e é uma trompa dela. Pois é, né, filha? Está difícil. Os dois têm problemas. Alô, bom dia. Espera, Eduardo. Ah, desculpa. Faz o ritual de gravidez, a água do doutor Bezerra de Menezes e muda de tratamento. Procura outro tipo de médico. Existe a possibilidade desse fim de ano. Próximo. Puxa vida. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Queria falar com vocês. Igualmente. Teu nome completo? É Cristina de Souza Santos, nasci de 16, 8 de 73. Queria perguntar, Márcia, a minha vida afetiva este ano. E se suco de laranja também é bom para depressão, né? E eu queria saber também quais são meus santinhos. Espera um pouquinho. Não, uma pergunta só. A primeira pergunta só. Qual que é o objetivo? Bom, primeiro, está solteira, divorciada? Como é que é o negócio? Eu estou solteira. Quantos anos você tem, fia? Já estou com 46. Nossa. Filha de São Pedro e Santa Bárbara. Já devia estar casada há muito tempo. Está no ano 6 que não é bom para amor. Amor o ano que vem, tá? Tudo que é alcalino faz bem para não ter câncer. Então, se for bem azeda, laranja, é como limão. É bom. Amor para você é bem bom ano que vem. Tá? Um beijo. Bom, vamos lá. Na compra de três... Bom, sabonete de maracujá. Bom para chamar amor para a vida da gente. Especialmente passado aonde? Pim, pim, pim. Partes íntimas. Sabonete de canela. Abre um buraquinho e coloca uma moeda de 25 centavos e toma banho. Grana. Sabonete de capim-limão. A inveja que a sua colega tem de você, tira a inveja da tua família. É maravilhoso. Sabonete preto. Macumba. Mal-olhado. Também ajuda. Mais magia negra. Voodoo. Eu adoro passar o preto e depois eu passo em cima o azul que tira encosto. Para tirar tudo isso. Preto e azul. Você põe já no banheiro. Ah, precisa ser só para uma pessoa? Não, a família inteira. Você esfrega o preto e depois você esfrega o azul. Na compra de três, eu não estou entendendo. O Fábio está dando um de presente. Isso. Maravilhoso, né? Beleza, nossa. Você escolhe três e ganha um de presente que você também pode escolher. Minha filha, você já compra logo dois pretos e dois azul e já ganha outro capim-limão da inveja, tá? Beleza. Dia... Que dia? No dia 2 do 2. Dia 2 agora. Você que tem mediunidade, você que quer equilibrar seus chás, chakras para não pegar encosto, inveja e auto-aplicar-se o reiki, pelo amor de Deus. Isso é coisa maravilhosa. Você que é médico, põe a mão nos outros, se mistura com o outro, pega a energia do outro. Você que é dentista, médico, você que é profissional, que sabe, você que acorda cansado, você que sai para trabalhar e volta esgotado, tem que fazer o reiki, porque você vai aprender a equilibrar seus chakras, vulgo fechar o corpo, agora. Domingo agora ainda dá tempo. Tem quatro vagas. Isso, é. E você que já tem o reiki 1 e 2, no bingo dia 9, faça a inscrição. O reiki 3. Reiki 3. 011, São Paulo, 96071-1834. E hoje, Márcia, você está... Hoje, você quer pegar os sabonetes? Eu estou o dia inteiro no Mercury. No Paulista, a 100 metros do metrô Brigadeiro, aqui em São Paulo. Rua São Carlos do Pinhal, 87. Corre pegar os seus sabonetes. Compra três, ganha um. Vem aqui ver a gente. Beleza. O que mais? Completo. Ah, ao meio-dia, né? Tricotando. Estou para o meio-dia. Eu não consigo estar nos dois lugares. Eu já gravei. Você que está doente, mamãe doente, vocês vão apaixonar pela simpatia que eu vou dar para vocês agora, daqui a pouquinho. Pão e vinho. É a simpatia de Jesus para você fazer para a mamãe, para o papai melhorar, para o teu filhinho que tem, como é que chama? Estresse, ou que tem, como é que chama? Insônia. Insônia, não, não, depressão. Depressão, ixi. Pão e vinho, simpatia de Jesus. Acabou ainda dá. Telefone, Eduardo. 011 São Paulo 96071 1834. Telefone, Maracobil, para comprar de graça os seus produtos. De graça, não. É bem legal. Tem um celular. Com preço de custo, 94859 7702. Telefone, Eduardo. 011 São Paulo 96071 1834. Voar, voar, tchau. E aí, o que é que chama? Obrigado.